Bora lá time, mais uma play, Cleito Rasta, fazendo a galera demonstrar legal Já puxei, já puxei Tá procurando, tá procurando É difícil, tem que aceitar Mano, eu tô dando tudo, eu fiquei vendo, 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 vendo Vou começar, vou começar Ah, não deu tempo Também, demora pra caramba Ixi, quando é assim é treta, nós é perder assim Assim é difícil, quando é clã vs clã Eita, pô, vamos lá time, nós conseguimos ver as nossas cores, preto e verde, que chave Quem foi? Eu acredito, a gente consegue! Próximo do carrinho ficou muito louco Vai, eu vou sair do carrinho Ficou da hora, ficou da hora mesmo Aaaaaaaaaaah Vixe gente Os caras tão em calc nem a gente Líger, 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 líger Tô indo, tô indo Meio, meio que vai Ah, não, não, não Nossa Tô sentindo que eu vou fazer um, hein Tirei Foi seco, bicho É a ambulância, besta Gol do car Estouragem, com você Defende Não Leva-se, leva-se Vai, vai, vai Ah, voltou, voltou, voltou Desculpa, desculpa Defesa Tomamos Não Gente, a gente não pode perder, a gente não é ruim A gente é péssimo A gente é ruim, mano A gente é ruim, mano O cara quase tirou ainda Quem vai? Quem vai? Que soradice Que soradice Ih, mano Tirei Ixi, tá no meio, tira do meio, não Ai, ó Soraj, leva Ah, na moral, depois eu quero esse momento que é o melhor jogador que eu fiz Ah, tô no meio, espera aí, espera aí, uma oportunidade Boa oportunidade, dá, droga Vai Vai Aí, aí Deixa a bola, leva pra lá Vai gente, pro meio Vai Vai, vai Você vai olhando pra bola Vai Errei Tirei Aí, ó Vai, assume a bola pro meio Gente, um a zero Tem que empatar, velho Vai, velho Ô, velho Ô, velho Ai, caramba Vai de ré Olha lá, ela tá voltando Não pode, isso não pode acontecer Não Tomamos, tomamos Não, 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 não Tomamos Tira, tira, tira Vou aqui, pro pichar Está todo mundo na bola, velho Vem, vem pra cá Sai um daí, sai um daí Deixa só um, só um Ó, o meio Ó, o meio pra mim GOOOOOOOL Caramba Aí, mano Faz a cheira, rapaz Caramba E eu de rédei, tá ligado? Quem dá o de rédei? Não dá uma zeta Foda-se, peraí Quem vai, quem vai? Eu vou Vai, senhora, vai Civero, Civero Criar uma granta pra ele Criar uma granta pra ele Pra ele ter os bagulho E também pra mim Não tem mais um jogado Vai, tá os dois na bola Sai um daí Sai um daí Sai daí, Civero Eu saí, eu saí Aí, aí, ó Volta, volta, gente Volta Aê, defende, boa Leva pra lá Aê É eu, é eu, é eu, é eu Não Estouragem, é aí, gente É eu Só viu os dois Dizem lá Olha, os dois da mesma palavra Olha lá, eu e o Estouragem Olha, eu aí Vai, Estouragem, vai porque o Estouragem tá perto Vai, você vai, Estouragem Boa, moleque Nossa, já tá na área deles Rebote, 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 não cai Não, é muito alto Olha, tá, pô Olha os caras goleando Olha lá, os caras da pura calma, galera Três dedos, tá bom? Acho que eu meti um quarto ali Quem vai, quem vai Eu, 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 tô perto, eu tô perto Acabou Faz isso, Estouragem Fui Beleza Errei a bola Errei a bola Aí, aí, o tiro daí, o tiro daí Boa 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 Tá aí, não, você para Tá aí, todo mundo na bola Sai Sai Tiro daí, os dois Gente Ah, passei Ah, me empurrou Estouragem Foi, foi É pra bater na bola Ah, passei direto Não Tirei, tirei Sai Daí Tirei Vai, vai, vai Ganhamos Ganhamos Ai, ó No meio Ah, tava muito forte também Não dava Ganhamos, ganhamos Ganhamos Ballet Club Winx Ballet Club Venciam, velho Sumidinha Meu carro, é o mais pesado De vocês É o último É a subida Vamos pra próxima play Falou Salvador 이딴 Tirei Lai